Faltando para o encerramento do primeiro tempo. Vidal, foi só aquelas escaramuças iniciais, aquele começo que deu aquele sintoma que eu até perguntei para você se os sintomas iniciais estavam apresentando uma característica de melhoria ou melhor jogo do que o primeiro e o jogo agora entra também numa fase meio danatinha. Como é que fica a situação, Vidal? É que o São Paulo fez 1x0 e parou um pouquinho e a equipe do Mahala, como o Beninca mexe pouco na equipe, olha o gol, perdeu. Passou o replay aqui, Vidal, você não estava com o olhar no monitor e a gente teve, eu tive no replay a impressão também de tocar com o braço, olha lá. Pênalti. Olha lá, pênalti, né? Ele meio que flexionou o corpo, levou o ombro e tal. Pênalti, pênalti. Então eu estava colocando, Roberto, que a equipe do Mahala, como o Fábio Beninca também mexe pouco na equipe, automaticamente os jogadores são inteligentes e eles cadenciam o jogo, quer dizer, não põem o ritmo veloz no jogo. E aí o jogo fica lento, fica um jogo muito pensado, pouca jogada de surpresa e o São Paulo é melhor nesse primeiro tempo do que a equipe do Mahala. Se a característica aí do técnico da equipe do Mahala, o Fábio Beninca, já é mexer pouco, imagina perdendo o Cassiano. Ele está ali revezando dois jogadores só, né? O Cleiton não sai da quadra nunca, agora saiu um pouquinho, mas o jogo é lento por isso. As duas equipes não conseguem imprimir um rip do Veloz e o jogo é bem semelhante ao primeiro. Está saindo para o jogo o Assis, tocando uma bola aqui para o Jonas. Lá pelo outro lado está o Dudu, está também o camisa número meia-duz, que é o Rogério. A bola chega no Dudu, puxou um pouquinho para o meio, está marcado pelo Thiago, encosta a bola para o Jonas. Ele sai lá pela ala, tocando uma bola para o Rogério, o Rogério tentou o drible, adiantou o lateral para a equipe do São Paulo. Público, o Pilo já passou, o número de pessoas presentes, 600 e alguma coisa. Quer dizer, um público pequeno esta noite aqui no ginásio, até porque aquelas equipes que trazem uma torcida sempre mais numerosa, não jogaram na noite de hoje. Isso é uma prova evidente de que eles vêm para torcer para a equipe deles. Não vêm para assistir o futebol normal. Hoje jogam a equipe de São Paulo, Palmeiras, Marrala. Marrala ainda tem um pouco de torcida. Gráfica 3 de maio, aí eles não vieram para ver o jogo. Eles vêm para torcer para as suas equipes. O público hoje, claro que é um bom público, mas comparado com os outros jogos, é um público muito pequeno. Exatamente, Vidal. Amanhã, em compensação, nós vamos ter aqui grande público. Atenção, olha a equipe do Barrala ali pelo meio com o Dudu. Dudu encostou uma bola lá pela ala, tentou o cruzamento, mais como a bola pegou no jogador de São Paulo. Porque amanhã nós vamos ter no primeiro jogo, Cachorões e APF. E no segundo, FF Futsal e Lois. Então amanhã teremos seguramente um público maior, não, Pilo? É, os quatro clubes com maior torcida. Gol! Toma a rala! Maicon empatando o jogo! Maicon empata o jogo para a equipe do Mahala! Um a um é o placar! Faltando menos de um minuto, Pilo. Na jogada de ataque da equipe do Mahala, a bola sobrou para o Maicon lentamente, a câmera lenta. Ele até parecia que não estava valendo. Ele foi levando sozinho, sozinho, sem marcação. E tocou para o fundo das redes da meta do goleiro Luan. O placar Loja Sarta agora faltando 43 segundos no primeiro tempo. Um Mahala, um São Paulo. Eu vi o replay aqui, inclusive. Os dois, o goleiro e o jogador do São Paulo, se esbarraram ali, se atrapalharam. Sobrou sozinho para o jogador do Mahala. Uma grande dormida dos jogadores. Estão dormindo na quadra. Olha lá, novamente, o Maicon, de perna esquerda, venceu a marcação do Felipe, botou para o gol, bola para fora. Movimentação que é feita pelo Wagner. Recoando na cabeça da área, uma bola para o Thiago. Thiago meteu aqui no fundo, olha o Nenê. Ele tentou pegar de sem pulo, meio de voleio. Mas pegou mal e a bola foi embora. A tentativa foi válida, mas você disse bem. Ele pegou muito mal e a bola foi para a linha de fundo. A jogada, plasticamente, foi bonita. Agora, sem objetividade. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. 14 segundos para o encerramento do período inicial. E o placar é de 1 a 1. O time do São Paulo abriu o placar com o Thiago. E há poucos instantes atrás, você viu, o Maicon empatou para o Mahal e agora vai zerar o cronômetro. E o primeiro tempo está vindo com o placar de 1 a 1. Fala, Pilo. Felipe, 1 a 1 tomou o São Paulo, acabou tomando o gol no final. Ia vencendo o jogo de uma boa maneira. Vacilou, foi um vacilo. Foi um vacilo, dava para ter virado o jogo com o placar à frente. Mas o time está trabalhando bem a bola, estamos jogando bem com a bola no pé. Espero que o segundo tempo seja melhor e a gente possa sair com a vitória. Jean! Conversar com o Jean. Jean! Jean! Puxou o carro, queria bater um papo com o Jean. Vamos ver o que o Jonas está falando por aqui. Não sei se é vibração, acho que o jogo está um pouco mais lento. Isso é o que torna um jogo que aparentemente sem vibração. Mas eu acho que não é isso. Só acho que o que complicou um pouco foi os erros de passe aqui no meio campo. Acabamos entregando a rapadura aqui, no caso, como é dito. Tivemos que cometer a falta e foi expulso ali, infelizmente. Mas já que conseguimos buscar o resultado, agora é bem concentrado para o segundo tempo e tentar a virada. Você achou correta a expulsão do Cassiano? O professor entendeu como agressão. Eu não entendi como foi o chute, eu achei que era para cartão amarelo. Mas infelizmente a interpretação do árbitro foi essa. E agora não adianta reclamar, tem que agora concentrar e ir atrás do resultado para conseguir a vitória. Jonas, na primeira fase eu vi uma primeira semana de jogos pegados, mas pegados para caramba. A largada da segunda fase, todos os jogos estão disputados, mas não estão pegados. Eu acho que as equipes são muito qualificadas, eu acho que as equipes estão se respeitando muito. Isso torna o jogo um pouco mais lento, as equipes marcando atrás. Mas eu acho que não é falta de vontade não, é um jogo um pouco mais lento. Essa que é a palavra certa. Tá certo, obrigado ao jogador Jonas, a equipe do Mahala. Terminado o primeiro tempo, o placar lá já certo, vai apontando. Mahala 1, São Paulo também 1. Muito bem, movimentação do pilo no intervalo de jogo. Nós vamos para um comercial. Já já estaremos retornando aqui para o ginásio para ouvirmos o comentário do Vidal da Luz. Tchau. 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 Tchau.